E no Vozes ao Conhecimento desta semana, daremos destaque à obra Preparando a Mesa da Palavra, um comentário das leituras da liturgia dominical e festiva, anos A, B e C. No livro poderemos encontrar uma preciosa ajuda na introdução e na contemplação da Palavra de Deus. O nosso entrevistado será o seu autor, Frei Ludovico Garmos. Você é nosso convidado. Nesta quinta-feira, às 21h30, Vozes ao Conhecimento. Esperamos você!